Vamos, então, agora a mais um episódio da série Quem é o Maior? Dessa vez, estrelando duas potências aparentemente inofensivas. 5 elevado ao expoente 4.321 versus 4 elevado ao expoente 5.321. Quem é o Maior? Observe que do lado esquerdo a base é maior, mas do lado direito o expoente é um tanto maior. Agora, ainda assim, só batendo o olho, é muito improvável que você consiga dizer qual dessas duas potências apresenta o maior resultado. Para poder chegar lá, eu trouxe três ferramentas na minha colinha. Todas elas muito simples. A primeira delas, você sabe de outros carnavais, eu tenho certeza, que quando a gente multiplica potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Talvez você também lembre que quando você multiplica duas potências de mesmo expoente, você pode consolidar o expoente em uma única instância, transformando o produto de potências na potência de um produto. E, finalmente, se você tiver uma potência de potência em que os expoentes estão separados por um parêntese, você pode multiplicar os expoentes entre si. E aqui não custa nada lembrar também que essas propriedades podem ser aplicadas em ambos os sentidos. Você pode transformar uma multiplicação de potências de mesma base em uma potência cujo expoente é uma soma. Mas você também pode fazer o contrário disso. Se você tiver uma soma no expoente, você pode transformar essa soma em uma multiplicação de potências de mesma base. E é importante destacar isso, porque, eventualmente, ao longo desse nosso processo de comparação, a gente vai precisar aplicar essas propriedades em ambos os sentidos. O que eu vou escolher fazer é partir do seguinte princípio. Quando eu tenho potências cujas bases e cujos expoentes são números inteiros e positivos, eu sempre posso partir do princípio de que, se as bases forem iguais, prevalecerá o maior expoente. E, da mesma forma, se os expoentes forem iguais, prevalecerá a maior base, no momento em que nós formos determinar a relação de ordem entre as potências, que é o que nós estamos tentando fazer nesse caso, indicar qual das potências apresenta o maior resultado. Então, nesse caso, eu vou trabalhar aqui do lado esquerdo com a potência 5 elevado ao expoente 4.321. E, do lado direito, eu vou trabalhar com a expressão 4 elevado ao expoente 5.321. Desde já observando, para começo de conversa, que ambas as potências têm algo muito evidente em comum. A centena do expoente é a mesma, 321. O que sugere, em um primeiro movimento, que eu transforme o lado esquerdo em 5 elevado ao expoente 4.000 mais 321. E, em paralelo a isso, o lado direito, eu vou transformar em 4 elevado ao expoente 5.000 mais 321. Aplicando a primeira das três ferramentas que eu apresentei para você, na colinha da direita para a esquerda, você percebe que, quando há uma soma no expoente, você pode transformar a potência em uma multiplicação de potências de mesma base. É isso que eu vou fazer, tanto na esquerda quanto na direita. 5 elevado a 4.000 vezes 5 elevado a 321. E, do lado direito, 4 elevado a 5.000 vezes 4 elevado a 321. Você observa imediatamente que, nesse caso, acontece algo muito interessante. Um dos dois fatores de ambos os produtos tem o mesmo expoente, 321. E, portanto, se eu quiser comparar apenas o segundo fator desses dois produtos, eu posso observar que o expoente é o mesmo e afirmar que a potência do lado esquerdo vai ter resultado maior que a potência do lado direito, na medida em que a base 5 é maior que a base 4. Porém, isso ainda não é suficiente para eu chegar a uma conclusão definitiva, porque, no caso do primeiro fator 5 elevado a 4.000, quando comparado com 4 elevado a 5.000, nós observamos que a base e o expoente são diferentes, pelo menos por enquanto, o que sugere que a gente continue melhorando um pouco essas duas expressões. 5 elevado a 4.000, eu vou escolher reescrever como 5 elevado a 4 vezes 1.000. E você vai perceber logo em seguida o porquê dessa escolha. Vezes 5 elevado a 321. Aqui do lado direito, eu vou reescrever essa primeira potência como 4 elevado a 5 vezes 1.000, vezes 4 elevado a 321. E, nesse momento, eu lembro você da terceira das nossas ferramentas, em que, quando eu estou diante de uma potência cujo expoente é um produto, eu percebo que eu posso transformar isso numa potência de potência. Em outras palavras, eu posso reescrever essa primeira potência, 5 elevado ao expoente 4 vezes 1.000, como 5 elevado na quarta potência, tudo isso elevado ao expoente 1.000, vezes 5 elevado a 321. O mesmo movimento eu realizo aqui do lado direito. 4 elevado na quinta potência, elevado ao expoente 1.000, vezes 4 elevado ao expoente 321. E você observa que, dessa vez, acontece algo interessante. De novo, o primeiro fator de ambos os produtos, a partir de agora, passou a ter o mesmo expoente 1.000, o que nos autoriza a realizar uma comparação semelhante à que eu acabei de realizar entre o 5 elevado ao expoente 321 e o 4 elevado ao expoente 321. Ter o mesmo expoente é algo desejável. Só que, para isso, eu preciso ser capaz de comparar as bases. E, nesse caso, portanto, eu vou escolher expandir essa potência. 5 elevado ao expoente 4. Isso é o mesmo que 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Vezes 5, mais uma vez, resulta em 625 elevado ao expoente 1.000, vezes 5 elevado ao expoente 321. Do lado direito, da mesma forma, 4 elevado na quinta potência. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Só nos dedinhos, vezes 4, 256. Vezes 4, mais uma vez, isso resulta em 1.024 elevado ao expoente 1.000, vezes 4 elevado ao expoente 321. E, agora, você observa que eu tenho dois produtos de potências sendo comparados entre si. Ambos os produtos apresentam potências cujos expoentes são os mesmos. Então, teoricamente, eu posso comparar as bases para ver se consigo chegar a alguma conclusão. Agora, vê se não é doido o que está prestes a acontecer. Se você comparar o 625 com o 1.024, vai chegar à conclusão, naturalmente, de que 1.024 é maior. Mas, se, em paralelo a isso, você comparar o 5 com o 4, vai chegar à conclusão de que o 5 é maior. Portanto, nesse momento, eu não tenho como saber qual desses dois produtos de potências é o maior, porque uma das bases maiores está do lado esquerdo e outra das bases maiores está do lado direito. O que significa que eu vou precisar ser um pouquinho mais criativo para poder chegar a uma solução ou a uma conclusão, melhor dizendo, definitiva a respeito da comparação que nós sugerimos lá no início desse desafio. E é agora que eu tiro um coelhinho da cartola. Esse 1.000 que vocês estão vendo aqui, eu vou reescrever como 321 mais 679. Pode fazer, de cabeça, a soma 321 mais 679, de fato, dá 1.000 vezes 5 elevado a 321. Da mesma forma, 1.024 elevado ao expoente 1.000, eu vou transformar em 1.024 elevado a 321 mais 679. Tudo isso multiplicado por 4 elevado ao expoente 321. E você já sabe desde o nosso primeiro movimento que quando eu tenho uma soma no expoente, eu posso transformar isso numa multiplicação de potências de mesma base. O que eu vou fazer em paralelo duas vezes. 1.024 elevado ao expoente 321 vezes 625 elevado ao expoente 679. Tudo isso vezes 5 elevado ao expoente 321 é o produto de potências em que se transformou a primeira das minhas duas potências de comparação. Do lado direito, eu vou ter 1.024 elevado ao expoente 321 vezes 1.024 elevado ao expoente 679 vezes 4 elevado ao expoente 321. E eis que chega agora o momento de nós usarmos a segunda das nossas ferramentas, a única que até agora nós não tínhamos usado. Observe que aqui no produto triplo do lado esquerdo, os dois fatores extremos, o primeiro e o terceiro, têm o mesmo expoente. E quando você tem uma multiplicação de potências de mesmo expoente, você pode consolidar esse produto de potências em uma única potência cujo expoente é o mesmo. Em outras palavras, o produto de potências se revela na forma da potência de um produto. 625 vezes 5, o produto das bases, elevado ao expoente 321, vezes 625 apenas elevado ao expoente 679, é o produto resultante desse movimento do lado esquerdo. Aqui do lado direito, você observa a mesma situação. O expoente 321 aparece nos dois fatores extremos e, portanto, você pode transformar essas duas potências em apenas uma. 1024 vezes 4, multiplico as bases, tudo isso elevado ao expoente 321, vezes 1024 elevado ao expoente 679. Mais uma vez, é hora de você colocar os cálculos mentais em ação. 625 vezes 5, resulta em 3125 elevado ao expoente 321, vezes 625 elevado ao expoente 679. Do lado direito, você tem 1024 vezes 4, que resulta em 4.096 elevado ao expoente 321, vezes 1024 elevado ao expoente 679. E por mais surpreendente que pareça, essa forma alternativa de representação das nossas duas primeiras potências é muito mais eficiente, é certeira, é precisa para que a gente possa revelar qual é a relação de ordem entre as duas potências originais. Porque, nesse momento, nós temos dois produtos de duas potências que têm os mesmos expoentes duas a duas. E, portanto, você pode comparar a base 3125 versus a base 4096, por exemplo, na medida em que ambas as bases estão sendo elevadas ao expoente 321, chegando à conclusão de que 4096 é a maior dessas duas bases e, portanto, o resultado da potência da direita vai ser maior que o resultado da potência da esquerda, ao mesmo tempo em que você realiza essa mesma comparação dessa vez envolvendo o 625 e o 1024, ambas as bases que estão sendo elevadas ao expoente 679. E, dessa vez, você conclui que a base 1024 é a maior, chegando definitivamente à conclusão de que ambas as maiores bases estão do lado direito e, consequentemente, o lado direito, na forma do produto das suas duas potências, será obrigatoriamente maior que o lado esquerdo, o que leva você a uma conclusão definitiva. 4 elevado ao expoente 5.321 tem que ser maior que 5 elevado ao expoente 4.321. E é exatamente isso que, desde o início, nós queríamos mostrar. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E, se você gostou, por favor, não vá embora sem se inscrever no canal e deixar o seu recado nos comentários. E, se você gostou, por favor,